Olá, queridos! Antes de mais nada, eu gostaria de agradecer a cada um de vocês que tem compartilhado os vídeos desse canal e me ajudado a tirar a dúvida de muita gente angustiada sobre seus sintomas. Eu tenho recebido comentários e mensagens de pessoas que dizem que recebi seu vídeo compartilhado no meu WhatsApp e me ajudou muito. E isso me deixa muito feliz. Eu quero agradecer você por isso, porque é você que assiste, que faz parte aqui desse canal, dessa grande comunidade de saúde mental, que tem sido meu parceiro, minha parceira, na expansão desse conteúdo, nesse tirar dúvidas e nesse esclarecimento sobre aquilo que se sente, porque isso acalma mentes. A gente sabe que conhecer e entender tem uma função enorme, uma função enorme terapêutica, que não é só uma questão de tomar um remédio ou de fazer, de praticar uma técnica, mas de se compreender. Muito obrigada por isso. E se é a sua primeira vez aqui nesse canal, eu convido você a inscrever-se, a ativar o sininho e quero dizer seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Mas vamos começar o vídeo de hoje falando de uma dúvida, né? Mais uma dúvida de vocês que sempre me mandam relacionado a aumento da frequência urinária e ansiedade. Ansiedade aumenta a vontade de fazer xixi? Me dá vontade de ir ao banheiro mais vezes porque estou mais ansiosa e é isso que está fazendo com que eu vá tanto ao banheiro? Será que a ansiedade é a causa disso? E por que que, quando eu me sinto mais ansiosa, mais nervosa ou mais ansioso numa situação de trabalho ou numa situação em casa, me dá mais vontade de ir ao banheiro? Bom, a primeira coisa que a gente precisa entender é que o nosso sistema nervoso central é enorme, é amplo e envolve o corpo inteiro. A gente tem cérebro, a gente tem medula e tem as estruturas nervosas inervando cada víscera e a bexiga é uma delas. Claro que o sistema nervoso central se divide, né? E o sistema nervoso periférico também, mas não é a função aqui explicar todas essas divisões. O que a gente precisa entender é que aquilo que a gente sente interfere em todo o nosso corpo. E na vontade de fazer xixi também não é diferente. No estado de nervoso, né? Imagina uma situação de estresse agudo. Uma situação que te assusta, que te preocupa repentinamente e você tem vontade de ir ao banheiro. Isso acontece porque na hora que essa ativação ocorre, que esse susto, esse nervoso acontece, há uma ativação cerebral, um aumento da quantidade de noradrenalina no corpo e isso vai interferir nas nossas funções de contração e relaxamento. Eu falei pra vocês que a gente tem aqui cérebro e medula, né? Quando você tem cérebro, tem a visão ou a notícia, o conhecimento sobre aquilo que é assustador, sobre aquilo que é temeroso, sobre aquilo que a gente acabou de saber. Através da medula, toda essa informação também percorre pra bexiga. A bexiga tem músculo liso e também tem uma musculatura que pode se contrair quando ativada. Quando você tem uma descarga de noradrenalina em uma situação de preocupação, a bexiga está lá relaxada. No normal, ela está relaxada, recebendo ali a urina que vem do ureter. Nesse relaxamento, o esfíncter, a parte de baixo da bexiga, o Bruno vai mostrar aqui agora pra vocês a imagem de uma bexiga, e na pontinha tem o esfíncter da bexiga. Esse esfíncter fica contraído pra que o xixi da bexiga não saia. Numa situação de nervoso, esse esfíncter relaxa. E ao relaxar, você tem vontade de fazer xixi. Por isso até a expressão xixi nas calças, né? Quando alguém fica muito nervoso ou muito nervosa. No entanto, eu tô falando aí de uma situação aguda, de uma situação rápida, de susto, de notícia complicada. Mas também pode acontecer pessoas que estão constantemente nervosas, constantemente tensas, dessa ativação do sistema nervoso central, também ser responsável por esse aumento da frequência urinária. E aí a pessoa não faz xixi só de 4 a 6 vezes por dia, que seria o normal em 24 horas de uma pessoa. Ela faz muito mais. E não necessariamente ela faz uma bexiga plenamente cheia toda vez. Existem já alguns estudos falando sobre o aumento da produção de urina em pacientes mais ansiosos. E, portanto, isso também sendo uma explicação sobre o aumento da frequência. Mas isso ainda não é totalmente confirmado. A gente sabe que a interferência é muito mais da hiperativação do sistema nervoso nesse tipo de situação. E aí a pessoa sempre fica preocupada, né? Se ela tá vivendo algum outro problema. E ela pesquisa e ela encontra bexiga hiperativa. Ela vai lá no Google, né? E ela acha bexiga hiperativa. E ela acredita que esse é o diagnóstico dela. Bom, eu preciso falar sobre isso porque eu sei que pessoas muito ansiosas tendem a procurar a explicação e encontram alguns diagnósticos na internet. Bexiga hiperativa pode sim estar relacionada à ansiedade. Existem algumas pesquisas em que mais de 65% dos pacientes do estudo têm quadros de ansiedade ou mesmo quadros depressivos quando possuem o diagnóstico de bexiga hiperativa. Mas a gente não pode reduzir a bexiga hiperativa, obviamente, a quadros de ansiedade, mesmo sabendo que tem relação. Porque existem outras coisas a serem pesquisadas em um quadro desse que o urologista que faz esse estudo, que faz os exames corretos para descobrir exatamente o que é, tá? Então a gente pode dizer que bexiga hiperativa está relacionada à ansiedade, sim. Mas não pode dizer que toda bexiga hiperativa é por causa de ansiedade. Isso é um cuidado que se tem que ter para não se reduzir tudo, né? A quadros ansiosos. Como eu digo, a gente tem o costume de colocar tudo no balde da ansiedade, mas não é bem assim. Porque a gente pode escapar aí um diagnóstico importante e que precisa ser diagnosticado. Existem infecção urinária, outras causas neurológicas, inclusive, que podem fazer com que a pessoa tenha uma frequência urinária aumentada. Mas se você tem um quadro de ansiedade, já pesquisou sobre isso e sempre percebe que aumenta a vontade quando você está mais ansioso ou mais ansiosa, não fique tenso, não fique preocupado porque isso está acontecendo, já que você sabe que esse é um motivo. E tratando o quadro, essa frequência urinária causada pela ansiedade tende a diminuir e voltar àquilo que é normal. Mas em quadros agudos, ali, o nervoso conhecido, isso pode acontecer naturalmente com qualquer pessoa. E isso não é um problema. Tá bom? Espero que esse vídeo tenha te ajudado e tirado a sua dúvida sobre se a ansiedade causa aumento da frequência urinária. Essa resposta é sim. E se você quer ajudar essa comunidade a crescer juntamente com os outros que já compartilham esse vídeo, eu convido você a curtir, a compartilhar. E se ainda não está inscrito, não está inscrito, clica aí no botão vermelho, ativa o sino das notificações e eu aguardo você em nosso próximo vídeo. Até lá! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho